Com muita assistência, com muito carinho, mas também a partir deste momento, aos telespectadores que agora queiram acompanhar-nos através da TV Espírita, a TV Caminho da Luz, o YouTube, o Facebook. Aqui estamos mais uma vez, como é prometido e o que é prometido é devido. Então abraçamos a todos, com saudações fraternas e desejando uma boa audição para todos. E vamos então iniciar os nossos trabalhos com a nossa primeira canção. Página 29 Virgem do Rosário Senhora Mãe da Cova da Iria A aurora que desponta a cada dia Na vida de todos os sofridores Mãe cheia de graça Que aos pequenitos deste tanta luz Trazendo a mensagem de Jesus Sofrendo a te pedimos nossas dores Escuta o nosso bravo em oração Ajuda a aliviar nosso irmão Derrama sobre nós o teu amor de mãe Ensina-nos a amar sem condição E ao próximo estender a nossa mão E faz de todos nós instrumentos de paz Virgem do Rosário Virgem do Rosário Senhora Mãe da Cova da Iria O mundo te recorda, ó Maria Como nossa melhor intercessora Mãe de tanta luz Senhora que do alto da zinheira Lançaste o teu aviso A terra inteira Vem em nosso seguro sem demora Vem trazer mais esperança a todos nós Vem trazer mais esperanças Ensina-nos a não calar a paz Ajuda os homens fracos A encontrar a paz Acorda os que esqueceram teu Jesus Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz E faz do nosso mundo Um mundo melhor Senhor Divino amigo Nosso mestre Te agradecemos Te agradecemos mais um dia de vida Ajuda-nos agora Senhor Que aqui nos reunimos A preparar as nossas mentes Os nossos corações Para recebermos A tua palavra Os teus ensinamentos tão profundos E que na verdade Necessitamos recordar Fica connosco Senhor E ajuda-nos A ficar serenos A estar atentos A ouvir-te A compreender-te um pouco mais Senhor E a podermos também ganhar força Para podermos levar Por esse mundo fora A tua mensagem de amor E luz Derrama sobre nós Essa luz Senhor Jesus E que os teus mensageiros Possam estar connosco Envolvendo-nos Envolvendo-nos Em vibrações de amor E de paz Que sempre são doadas Em teu nome Senhor Abençoa Esta casa Abençoa Todos os trabalhadores Que aqui envias Para nos ajudarem Tão bem a nós podermos Dar o nosso préstimo E ajudar a todos A sermos Diferentes A sermos melhores Cumprindo O que está Designado pela lei Senhor Que nos é difícil Ainda Compreender Aceitar E viver Esses ensinamentos Então Que esta noite Seja para todos nós Abençoada Que nos fortaleça E que nos ajude A ganhar essa força Para suportarmos Cada um As agruras da vida Muito obrigado por tudo Fica connosco Senhor E abençoa os nossos trabalhos Tchau 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 Música Senhor, fazei-me instrumento, instrumento da vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver duvidão que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se viu, para a vida eterna. Vamos agora, já esperados por este momento, que nos é habitual lembrar todos estes irmãos que têm estado a partir, a regressar à pátria espiritual, pela porta da morte, fruto desta pandemia, com certeza, que não são só estes que regressam, mas este momento, vamos dedicá-lo a estes irmãos, doar a nossa vibração, a nossa energia, e pedirmos a vós, Senhor Jesus, o nosso Governador, aquele que nos dirige, que a todos conhece, e que trabalha sem cessar, pelo bem da humanidade inteira, que nos ensinaste, Senhor, a viver o amor no Teu exemplo, amar, viver a caridade, junto dos mais necessitados, dos mais sofridos, dos desamparados, é por estes irmãos, Senhor, que nós queremos agora rogar-te todo o auxílio possível, que estas falanges socorristas, irmãos, falanges de amor, possam, envolvidos na Tua luz, na Tua paz, na Tua bênção, Senhor, chegar junto desses irmãos, libertá-los do sofrimento, da perturbação em que se encontram, poder, cada irmão de luz, socorrer um irmão na escuridão, dá a Tua mão, Senhor, abençoa o trabalho desses mensageiros, os Teus obreiros, Senhor, que eles possam agora ir e trazer, recolher, auxiliar esses irmãos em sofrimento, para que possam a seu tempo ser esclarecidos, serem recuperados e perceber que já estão do outro lado da vida, mas que a verdadeira vida é essa mesmo. Como é bom, Senhor, podermos recorrer a Vós em prol desses irmãos que nem sabem, que desconhecem ou não se lembram de pedir esse auxílio, que as Suas dores sejam minimizadas, que possam repousar um pouco, encontrar o fim das Suas dores. leva de nós, Senhor, o pouco que temos, que se junte ou que se juntem as nossas migalhas e que muitos irmãos possam ser aliviados. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. do evangelho de Marcos, capítulo 5º, o demoníaco josareno. Chegaram ao outro lado do mar, à região dos josarenos. Logo que Jesus desembarcou, veio ao seu encontro, saído dos túmulos, um homem possesso, de um espírito impuro. Tinha nos túmulos a sua morada, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com uma corrente, pois já fora preso várias vezes com grilhões e correntes, e quebrar as correntes, e despedaçar os grilhões. Ninguém era capaz de o dominar. Andava sempre, dia e noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar, ferindo-se com pedras. Avistando Jesus ao longe, correu, prostrou-se adiante dele, e disse em alta voz, Que tens a ver comigo, ó Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Efetivamente, Jesus estava a dizer-lhe, Sai desse homem, espírito impuro. Perguntou-lhe em seguida, Qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E suplicavam-lhe, e se instentemente, que os nós expulsassem daquela região. Ora, ali próximo do monte, andava a pastar uma grande vara de porcos. E os espíritos impuros suplicaram a Jesus, Manda-nos para os porcos, e entraremos neles. Jesus consentiu. Então, os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a vara, cerca de uns dois mil, lançou-se ao mar, e ali se afogou. Os guardas fugiram, e levaram a notícia à cidade e aos campos. Muitos foram ver o que se tinha passado. Ao chegarem junto de Jesus, viram o possesso sentado, vestido e em perfeito juízo, ele que estivera possuído de uma legião. E tiveram medo. As testemunhas do acontecimento narraram-lhes o que havia sucedido ao processo e o que se passara com os porcos. Então, pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Perturbação Todos passamos por altos e baixos, dias melhores e piores, pequenas alegrias e grandes desgostos, desilusões e vitórias, emoção do reencontro e saudade de distância. São os desafios da vida para que alcancemos a vitória sobre as tentações que constituem desafios nas provas que temos de vencer na caminhada. Contudo, não estamos sós. Ao nosso lado, avançam também todos os filhos de Deus, como nós mesmos, postos perante os mesmos desafios, mais adiante ou mais atrás, de acordo com o esforço de transformação que houverem feito. Mas, que têm os outros connosco? Que temos nós com os outros? Todos estamos no mesmo barco, desafiados para escolher a forma de remar melhor. Todavia, nem sempre procuramos ser um entre todos, para escolhermos, muitas vezes, que os outros vão servindo os nossos interesses. Depois, depois são como nós, senhores do egoísmo e da ambição, lutadores pelos primeiros lugares, perturbadores da paz alheia, esquecendo que acabaremos perturbados em nossa paz. Não faças o que não queres que te façam. Tal é a lei. O nosso tema de hoje é um tema que nos interessa, de sobremaneira. E, por muito que se saiba, que se conheça, é sempre bom debruçar-nos, refletirmos sobre o tema da obsessão. E é bom, também, termos ao nosso lado o Evangelho, e perceber como é que Jesus lidou, se, na verdade, Jesus também lidou com a obsessão e a desobsessão. Não é? É importante sabermos isso. porque pessoas leigas com alguma ignorância em relação ao que é o Espiritismo e àquilo que se faz com o Espiritismo, ou o que o Espiritismo nos orienta, o que nós podemos fazer conhecendo o Espiritismo, com certeza que falam daquilo que pensam, que sabem, a ignorância também fala, e que me desculpem todos os ignorantes nessa área. Eu também ainda sou muito ignorante, mas pelo menos tenho a propensão de querer aprender sempre um pouco mais. E já não penso assim. Se pensava, não pensava, porque eu não conhecia o Espiritismo, e, portanto, não podia pensar mal de uma coisa que eu não conhecia e que não tinha ouvido falar. A partir do momento que conheci, com certeza que não ia pensar mal. Sempre pensei bem, porque aderi. E posso dizer que foi das coisas mais belas, mais importantes, que me aconteceram na vida eu ter encontrado esta doutrina, sem dúvida nenhuma. Então, muitos pensam que aqueles que se servem do Espiritismo, portanto, que procuram ajuda no Espiritismo, que acabam por enlouquecer, que já não saem de lá e que vão ficar loucos. Mas nós, os que frequentamos a Casa Espírita, que conhecemos o Espiritismo, o que é que nos vamos dando conta? Não é a pessoa que vem um dia, são aquelas pessoas que estão anos a fio na Casa Espírita e que vêm chegar pessoas em grande desequilíbrio espiritual, emocional, com grande perturbação espiritual. E o que vamos vendo, se essas pessoas derem continuidade às orientações que são dadas, aos tratamentos, ao aprendizado, essas pessoas vão melhorando. Não as vemos piorar. Vemos que elas melhoram. Também sabemos que a maioria dos doentes, ou se não todos, pode haver um ou outro que não, mas a grande porcentagem das pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos, nunca entraram numa Casa Espírita. Portanto, se estão em estado de loucura, não foi por terem conhecido o Espiritismo que não o conhecem. Nunca foram. Portanto, nós percebemos que essas pessoas que assim falam é o desconhecimento, não é? Mas acabam por prejudicar tantas pessoas que se poderiam socorrer, não é? Do Espiritismo, indo à Casa Espírita e melhorar a sua situação. Então, a obsessão, ela pode surgir na vida de qualquer um de nós. A obsessão é uma prova para todo aquele que tenha que passar por ela. E qualquer pessoa está sujeita a passar por uma obsessão. O grande problema é que muitos não se apercebem, não se dão conta, não sabem o que é isso. Não sabem, não imaginam que a mudança do comportamento, a maneira de ser, tudo aquilo que vai acontecendo com eles, as ideias fixas que vão mantendo, que vão alimentando e que os leva a mudar de conduta, não é? A ter esse comportamento indivíduo e nefasto para eles e para a sociedade, para aqueles com quem convivem. Com certeza que, se percebessem um pouco do que é a obsessão, talvez procurassem ajuda. Porque o que é a obsessão afinal? Na segunda leitura, a Arma Tereza falava-nos em perturbação. E todos sabemos que no Centro Espírita tratamos de perturbação espiritual. Os casos que aqui se tratam é precisamente a perturbação espiritual, problemas espirituais. Com certeza que já há pessoas que procuram a casa espírita por curiosidade. Porque ouvem falar, portanto, as redes sociais já transmitem muita coisa, também muita coisa negativa, mas também algumas coisas e muitas boas. Portanto, muitos já há que já vêm com algum conhecimento, uma basezinha, pelo menos de que existe, e querem conhecer mais, querem saber, há aquela curiosidade. E é muito bom vir por curiosidade, e não vir somente pela dor, pelo sofrimento. Porque a maioria daqueles que procuram a casa espírita ainda é na base do sofrimento. E com certeza com muita perturbação espiritual. E se houvesse conhecimento sobre este tema, talvez se evitasse muita coisa. Nós sabemos que não é fácil. A influência espiritual não é fácil de controlar quando não há conhecimento. Mesmo com conhecimento, é preciso um esforço, uma dedicação permanente, um estudo permanente, a ligação ao alto, o vigiar, o orar. Isso é constante. Se realmente cada um quer vencer a tal perturbação, a tal influência espiritual. Ora, há perturbações ou influências espirituais que podem não chegar à obsessão, com certeza. Vamos dizer que toda a influência espiritual, mesmo sendo negativa, é para causar ou provocar uma obsessão. Não é. Mas começa por aí. Porque a obsessão é precisamente a influência espiritual, ou então, vamos dizer de uma outra maneira, o domínio de um espírito sobre outro espírito. Este domínio pode ser entre espíritos encarnados, portanto, seres humanos para seres humanos, não é só dos mortos dos espíritos para as pessoas. Pode ser entre espíritos, somente, pessoas que já morreram, os dois desencarnados, ou três ou quatro, não importa. Pode ser dos encarnados, nós os que estamos aqui no corpo, para os desencarnados, sermos nós os obsessores, dos que já estão do outro lado da vida, também, não é só eles. E podem, com certeza, este domínio, esta influência maior, ser dos desencarnados para os encarnados, para os que estamos no corpo. E é um pouco nesses que nós queremos mais analisar, mais frisar. E porquê? Porque, precisamente, a grande perturbação espiritual, os espíritos que envolvem as pessoas, precisamos de saber distinguir o que é uma simples perturbação, uma simples influência, de um espírito doente, ignorante, que não está com um intento de vingança, que não aportará sentimentos inferiores. Há apenas ignorância, o desconhecimento da sua situação, não é? E qual é a sua situação? Que já morreu o corpo, que é apenas espírito. Porque não é fácil, para quem não tem conhecimento, e nós, que estamos nos trabalhos, vamos nos dando conta. As pessoas que vêm, às vezes, são capazes de ouvir, outras vezes, não, porque são várias entidades a falar, às vezes, falam baixo, e nem sempre conseguem ouvir, e também não estão tanto tempo na sala, para poder estar ali a ouvir tudo. Mas, uma vez ou outra, vão captando. Portanto, estejam atentos, e sempre que forem à sala, não com o intuito de curiosidade, o que é que dizem, quero saber, para saber quem é, se diz quem é isto ou aquilo, não. Mas, sim, tentem apreciar, tentem ouvir, perceber o sofrimento, o estado desses espíritos, aquilo que eles sentem, o que eles nos dizem, e compararem com aquilo que sentem, ou que já sentiram nos vossos dias passados, e que sentiram mal-estar, sofrimento, dores físicas, sofrimento emocional, sentimental, dificuldades, e tentem perceber o porquê dessa influência, como é que é essa influência, como é que esses espíritos nos podem influenciar, como é que eles se comunicam conosco, de que maneira, porque é que Deus permite, Deus permite, porque todos nós temos liberdade, Deus também não nos impede a nós, de fazer, levarmos a nossa vida, de fazermos, tantas maldades que se fazem, tantos erros que cometemos, tantas coisas boas que podíamos fazer, e não fazemos, Deus não nos vai impedir, nem obrigar, de forma alguma, temos os alertas, devemos conhecer cada vez mais, o que é a lei divina, a que nos rege, a que nos governa, e é essa que devemos pôr em prática, mas com certeza, que somos responsáveis, pelo nosso livre-arbítrio, mas vamos ver, no decorrer da nossa conversa, que até o livre-arbítrio, pode ser manipulado, é verdade, nessa influência mental, e essa influência mental, esse domínio mental, se é mental, é pelo pensamento, os espíritos agem, em nós, ou os espíritos, uns nos outros, pelo pensamento, eles pensam, e nós pensamos, eles pensam, e nós captamos, como nós pensamos, e capta o pensamento, a quem nós possamos dirigir, o nosso pensamento, entre encarnados, é um bocadinho mais difícil, porque temos o peso da matéria, não é, ainda não estamos nessa sintonia, mas quantas vezes, numa conversa, estamos, dizemos algo, que a outra pessoa, ia dizer tão bem, dizia, olha, era isto que eu ia dizer, era isto que eu estava a pensar, portanto, às vezes, há captação de pensamento, sim, nós é que não atribuímos a isso, e quanto mais, nos aprimorarmos, quanto mais, nos afinizarmos, com certeza, que mais conseguiremos, captar o pensamento, uns dos outros, essa é a realidade, é a ecopatia, e na evolução espiritual, na evolução dos tempos, com certeza, que vamos chegar a esse ponto, teremos que dar tempo ao tempo, não é, agora, em relação à obsessão, que é uma influência, mais danosa, contínua, persistente, com os sentimentos inferiores por trás, portanto, quem é obsidiamente mais forte, portanto, é o domínio de um indivíduo, para o outro indivíduo, então, o indivíduo mais forte, é aquele que domina, é chamado o obsessor, são os perseguidores, e o mais fraco, aquele que se deixa dominar, é o obsidiado, é o que está a sofrer, a obsessão, então, as pessoas, estão debaixo, tantas vezes, de obsessões, e não se dão conta, mesmo aquelas que conhecem, e Jesus foi muito claro, quando falou dos falsos profetas, e disse, para estarmos atentos, porque eles enganariam a maioria, até os mais esclarecidos, não disse que enganaria os ignorantes, enganaria mais, os mais esclarecidos, porque tem a ver com a obsessão, então, a obsessão, ela, surge de várias formas, mas, tem, podemos analisá-la, em três graus distintos, obsessão simples, fascinação, e a subjugação, a medicina, trata os neuróticos, os psicóticos, e os esquizofrénicos, e, nessa ordem, nós poderemos, aqui, inserir, ou fazer, a ligação, com a obsessão, e podemos dizer, que os neuróticos, são aqueles que sofrem, de obsessão simples, são neuróticos, pequenas coisas, a pessoa embira para ali, mas são pequenas coisas, e os espíritos, que provocam, essas neuroses, portanto, essa, essa obsessão simples, como a palavra diz, é simples, são espíritos ignorantes, brincalhões, que apenas, querem marcar a sua presença, mas como são ignorantes, não respeitam ainda a vida, pensam que isto é só uma brincadeira, muitos nem sabem, que já partiram, não é, e andam ali à volta, e servem-se, às vezes, dos medos das pessoas, e provocam mais os medos, e brincam com as coisas, porque a pessoa tem medo, e eles então aproveitam, depois a pessoa gosta de ter tudo muito certinho, em casa, não é, as mulheres são assim, um bocado, assim, persistentes, com a casa, tudo no lugar, tudo muito certinho, ninguém pode mexer em nada, porque se uma coisa sai do sítio, já é um pandemónio, então, muitos espíritos aproveitam-se com isso, com esse exagero, por tudo aquilo, que passar, do meio termo, não é, seja para cima, seja para baixo, o meio termo é que é o correto, e era bom que nós conseguíssemos estar sempre ali no meio termo, não é, nem de mais, nem de menos, mas ainda não conseguimos, pronto, estamos nesta luta para conseguir, para irmos vencendo, agora, quando é realmente a obsessão simples, não é preocupante, porque são pequenas coisas, mas, se não estivermos atentos, e se não nos corrigirmos, e se não formos, enfim, cuidando-nos, de não estarmos, tão persistentes, nestas pequenas coisas, e a valorizar tanto, estas pequenas coisas, isto pode converter-se, ir aumentando, 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 e a obsessão, na vez de ser simples, passar já ao grau seguinte, que é a fascinação, e na fascinação, os espíritos, que obsidiam, e produzem, este grau, da obsessão, já são espíritos, com alguma astúcia, eles já sabem, o que estão a fazer, eles já querem levar a pessoa, àquele embatecimento, e então, a pessoa que está debaixo, de uma fascinação, acha-se a melhor de todas, ela é que sabe tudo, não houve nada de ninguém, diz coisas ridículas, faz coisas ridículas, como sejam sensatas, como sejam certas, não se dá conta, do ridículo, em que está a cair, das coisas que diz, porque pensa que está certa, a mente já está dominada, e os espíritos, que estão a manipular, a dominar aquela mente, com certeza, que fazem querer isso, à pessoa, e a pessoa não se dá conta, não se apercebe, e se for chamada, a atenção, por alguém que conheça, ainda ficam, todos aborrecidos, e a outra pessoa, é que está, são autoconvencidos, é assim que é, quem esteja a sofrer, uma obsessão, no segundo grau, que é a fascinação, está mesmo a dizer, está fascinado, claro, que já é preocupante, este grau, da obsessão, já é muito preocupante, porque a continuar assim, não se trata, o que é que pode acontecer, passar, para o grau seguinte, e o grau seguinte, que é o terceiro grau, porque são três graus, é a subjugação, também a palavra, diz muito bem, subjugação, subjugado, então, neste grau, da obsessão, a pessoa, que esteja a passar, já, a sofrer, esta, esta, obsessão, está subjugada, o espírito, ou os espíritos, que, estão a provocar, que dominam, comandam, na totalidade, e existe a subjugação, moral, e a corporal, portanto, subjugam moralmente, e a nível moral, estas pessoas, decidem, tomam decisões, sobre, às vezes, fatores muito importantes, coisas da vida, como sendo corretas, e não são, mas, como está subjugado, portanto, a pessoa, faz, que é o espírito, não é, o ser humano, porque é nesse que nós queremos batalhar, porque é aqueles que estamos aqui a tratar, com certeza, que também se tratam, os espíritos obsessores, esses irmãos que o obsediam, quem sabe, estão aqui alguns a ouvir-nos, mas não estão assim, por aí, estão, com os, protetores, com a espiritualidade, que trabalha ao lado, estão debaixo, enfim, do magnetismo, que os acalme, que os serena, porque senão, era um pandemónio, era um pandemónio, porque eles acham que estão certos, não é, aquele que está num ato de vingança, que odeia, ele é que tem razão, porque ele também não odeia, porque lhe fizeram muito bem, porque o amaram muito, porque lhe fizeram todo o bem possível que havia, não, foi porque o machucaram, porque o trajaram, e porque não conhece a lei de amor, não conhece o perdão, ou não quer, com certeza, que ainda se deixou levar, por esses sentimentos, por essas dores, e, cravou em si, o sentimento do ódio, que é o amor doente, odeia, e quem alimenta o ódio, ou quem alimenta a vingança, o ódio, e portanto, esses irmãos que estão nesses sentimentos, com certeza, que precisam muito de ajuda, porque eles fazem mal, e todo o mal que fizerem, eles nunca estão saciados, querem mais e mais e mais, precisam de muito amor, de muita compreensão, de muita oração, não é maltratá-los, precisam da nossa compreensão, porque lhes fizemos mal, prejudicámos-los, mas eles estão a causar, por exemplo, uma subjugação, estão a dominar aquela pessoa, que está dominada, e atiram-na, para onde? Para os vícios, qualquer pessoa, debaixo de uma obsessão, é atirada para vícios, para prazeres doentios, para ambições desmedidas, mas tudo está certo, tudo está correto, vê tudo pelo lado positivo, e está tudo muito bem, o que está a ser encaminhado, depois vejamos o desmazelo, pelos princípios básicos de higiene, tanto pessoais como no lar, quantas pessoas se encontram, estão debaixo de obsessões, os acumuladores, são pessoas que estão debaixo de uma obsessão, estão dominados, e não se dão conta que aquilo está errado, para eles está tudo certo, é correto, é normal, porque estão debaixo deste domínio, e a pessoa não se dá conta, pessoas que entram em discussões, pessoas que podem cometer crimes, e cometem crimes, há muitos crimes que são cometidos, debaixo de obsessões, não vamos dizer que é tudo, não é tudo, mas muitos são, muitos crimes, muitos acidentes, que se dão, porque as pessoas, o ser humano, aquele que é obsidiado, aquele que é dominado, aquele que é influenciado, que é fascinado, que é subjugado, não está atento, pois se já está subjugado, aí é-lhe travado o livre-arbítrio, na subjugação, portanto, o indivíduo fica sem livre-arbítrio, ele faz apenas o que o espírito, que subjuga, que domina, queira que faça, assim, mas como é que é possível, então, mas ele não tem força, ele ou ela, a pessoa, não é, que está ali, não tem força, pois não tem, porque foram-lhe tiradas, e quando a subjugação, é duradoura, e vemos na subjugação, a medicina, já trata de quem? Dos esquizofrénicos, e se conhecem, esquizofrénicos, já os conhecem bem, os fatores, portanto, há muitas pessoas que não têm esquizofrenia nenhuma, e estão debaixo de uma obsessão, assim como os psicóticos, não têm nenhuma psicose, estão debaixo de uma fascinação, mas a medicina vê as coisas pelo lado da medicina, e o espiritismo ensina-nos e ajuda-nos a compreender verdadeiramente o que são ou podem ser problemas espirituais, com certeza que têm tratamento, em primeiro lugar, pois se a pessoa está subjugada ou fascinada, ela sozinha não consegue, grande coisa, pior o subjugado, precisa da ajuda de terceiros, e a ajuda deve ser na casa espírita, não é irem a esses lugares que há por aí, porque as pessoas vão, ah, eu sei onde há um médium muito bom, uma médium, uma vidente, mais não sei quantos, ah, eu agora vou lá, já vai tirar estes espíritos, só vai piorar a situação, e muitos casos têm piorado por causa da procura que as pessoas têm, fazem dessas pessoas, porquê? Porque aí não há ajuda nenhuma, nem para o encarnado, nem para os desencarnados, os espíritos que perseguem ou que acompanham as pessoas, quando vão as pessoas a estes lugares, estes espíritos são maltratados, por quem? Pela senhora média ou pelo senhor médium? Não, pelos espíritos que assistem àquela pessoa como de unidade que está ali, são espíritos inferiores, não são mensageiros de Jesus, não são trabalhadores de Jesus, então eles comandam estes espíritos, mas pelo mal, pela violência, com certeza que se eu tenho um espírito que me odeia, se eu vou a um lugar e o levo a um lugar onde é maltratado, ele ainda fica pior contra mim, até aqueles que não odeiam podem ficar zangados, será que nós gostaríamos de ir a um lugar qualquer e que nos recebessem mal e nos dessem pancadaria e nos fechassem, nos atormentassem, gostaríamos que nos fizessem isso? De certeza que ninguém gostaria, então porquê é que os espíritos têm que gostar? Ah, mas as pessoas que vão a estes lugares não sabem que isto se passa assim, ah, pois não, então temos que esclarecer, temos que ajudar as pessoas a esclarecer-se, tratar espiritualmente com amor na casa espírita, nesses lugares, não é com amor, é com interesses, porque as pessoas que vão lá, eu falei com uma pessoa que ligou para aqui, para o centro de França, quem sabe nos esteja a ouvir neste momento? E, segundo disse, aí um bruxo qualquer, aí de uma terra qualquer, para lhe resolver o problema, pediu-lhe 5 mil euros, e ela disse que não tinha esse dinheiro, e ele disse, ah, então não posso resolver nada, manda-me uma fotografia, ela mandou-lhe a fotografia, dela e do marido, e agora a pobre senhora está hospitalizada, já há quase um ano no hospital, não é, não consegue fazer nada, já nem consegue tomar banho, uma senhora de 45 anos, que ninguém conhece, eu estou a falar, mas nem eu conheço, foi pelo telefone que pediu socorro, e orientamos, porque está longe, está no estrangeiro, que assista às palestras, que peça, que ore, pois com certeza, que, diz ela, ah, de certeza absoluta, que esse senhor, como eu, não lhe dei o dinheiro que ele queria, e mandei-lhe a fotografia, eu fiz mal, pois, não devia, mas mandou, e ela, ah, então, e pode-me fazer mal pela fotografia, é assim, então, conhece a senhora, nos faz mal pelo pensamento, a ver se a senhora lá vai dar os 5 mil euros, pode ser, agora, vontade da pessoa, a espiritualidade inferior, que se serve, não é dos problemas, agora é evidente que aquela senhora, aquela nossa irmã, tinha que passar por uma situação destas, porque Deus nunca permitiria, e é isto que é importante sabermos, Deus nunca iria permitir que alguém, só porque não entrou naquele negócio, não fez a vontade, agora, esse outro, ia ter todo o poder de fazer mal àquela pessoa, não é? Se aquela pessoa não tivesse que passar, portanto, aquela senhora não tivesse que passar pela situação que tem estado a passar, não passaria, então, a obsessão surge na nossa vida, seja em que grau for, muito dependendo também de nós, porque se cada um vive, tem os seus vícios, as suas dependências, todos temos a nossa maneira de ser, as nossas imperfeições, certo? Mas não vamos ser santinhos, agora, já sei o que é a obsessão, agora já fico bonzinho, não, porque nós não conseguimos, mas com certeza que devemos evitar muito na nossa maneira de ser, corrigir-nos, e quando se fala na nossa mudança, na correção espiritual, é precisamente para irmos travando, de alguma forma, esta influência espiritual, então, uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, mediunidade, já em desenvolvimento, ostensiva, a influência dos espíritos, faz-se, enfim, com muito mais facilidade, ora, é uma responsabilidade, então, cada um que sinta, que saiba, o que é a mediunidade, que é a faculdade que permite, a comunicação dos espíritos, e portanto, poder influenciar-nos, mais ainda, porque a mediunidade, está mais desenvolvida, se bem que, qualquer um de nós, é influenciado, e não vale a pena dizer, ai, a mim não, comigo não mexem, a mim não me influenciam, até se diz que as mulheres, não é, às vezes os senhores, os homens, acham que são mais fortes, e as mulheres são mais fracas, e então, todas as mulheres, ou quase todos os espíritos, influenciam-nos, eles não, são fortes, não é, mas não é bem assim, tem a ver com a sensibilidade, de cada um, e a pessoa, essa sensibilidade, este sexto sentido, que é a mediunidade, quem tem a mediunidade, ou extensiva, com certeza, que é mais influenciável, não é, e a pessoa pode-se ver, portanto, a lidar, com uma obsessão, a obsessão, tem tratamento, tem, esclarecimento, conhecer o evangelho, oração, conhecer a doutrina, conhecer os meandros, da influência espiritual, e a pessoa ir controlando, os seus pensamentos, os seus sentimentos, com, depois, a ajuda no centro espírita, porque a pessoa sozinha, não consegue, essas entidades, esses espíritos, doentes, porque são doentes, precisam também, de começar a ouvir, de serem envolvidos, em vibrações de amor, começarem a manifestar-se, para ir quebrando, aquela energia negativa, e o que os faz quebrar, a energia negativa, ela não lhe é sugada, ninguém lhe atira, mas é a própria envolvência, de amor, de vibrações positivas, não é, que se geram, no centro espírita, da espiritualidade, e até quando oramos, e estamos com amor, todos nós, com certeza, que se cria um ambiente, uma vibração, que os ajuda a quebrar, porque o amor, é a única força, que pode quebrar o mal, sem ferir, sem machucar, então são pessoas, que precisam de tratamento, ora, influências espirituais, perturbação espiritual, todos temos, podemos estar bem hoje, e logo mesmo, começamos a sentir perturbados, amanhã, uma perturbação, um mal estar, então começarmos também, a perceber, a saber identificar, o que pode ser, uma perturbação, uma influência espiritual, e aí pedimos ajuda, não deixar que aquilo, cresça, que ele volume, começar a orar, a elevar o pensamento, pedir socorro, nós somos da guarda, protetores, espíritos amigos, se estiverem longe, pensem aqui no centro, temos esta imagem de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pensem, nesta imagem, atraem Jesus, com força, se dizem, mas é muito difícil, eu não consigo, a minha mente está cansada, está bem, mas vão insistindo, vão insistindo, uma vez e outra, até que consigam, visualizar, este rosto, como se estivessem aqui, à frente, então peçam ajuda, a espiritualidade, que aqui trabalha, porque é bom que se saiba isto, sempre que pensarem aqui no centro, e pensarem nesta imagem, o vosso pensamento, vem aqui ter, e é captado pela espiritualidade, que está, que trabalha aqui, todos os dias, aqui não há espíritos a ajudar, só quando as pessoas aqui vêm, aqui é um hospital, aqui é um hospital espiritual, e nos hospitais, há pessoas internadas, pessoas em tratamento, é uma comunidade, é uma escola, que funciona todos os dias, todas as noites, connosco é que não, três dias por semana, espiritualidade está sempre, então, quando o vosso pensamento, aqui for captado, porque o pensamento, são ondas vibratórias, que se deslocam, se pensarem aqui no centro, o vosso pensamento é aqui captado, e fazem a vossa prece, o vosso pedido de ajuda, com certeza que a espiritualidade, vai ao vosso encontro, para ajudar, tantas vezes, entidades em sofrimento, que são trazidas, não é só no dia que vêm aqui, porque o dia que vêm aqui, com certeza que vêm irmãos, que nos acompanham, mas também, podemos o quê? Receber o passo magnético, levar a água fluidificada, que lá em casa, isso não temos, não vamos receber o passo magnético em casa, não é? Mas, já é bom, aqueles que estão a ouvir, ouvir a mensagem, porque a grande percentagem, do tratamento, é o esclarecimento, é o aprendizado, é tudo aquilo que cada um pode aprender, porque é no aprendizado, que nós fortalecemos a nossa fé, a nossa crença, em Deus, em Jesus, em que encontramos a lógica de tudo, em que ficamos mais fortalecidos, para termos um raciocínio, enfim, correto, raciocinar sobre as coisas, tomarmos caminhos, corretos na nossa vida, fazer com que a nossa vida mude, as coisas podem mudar, não é obrigatório sofrer, para sempre, não está escrito em lado nenhum, agora, o sofrimento faz parte da nossa caminhada, a obsessão, também faz parte de uma prova, que cada um tem que vencer, como qualquer outro problema, mas tudo se supera, Deus em tudo ajuda, Deus não dá, a ninguém, a ninguém, um fardo superior, às suas forças, portanto, se alguém está a passar, por uma influência espiritual, seja uma obsessão, seja a nível de sofrimento, de dores, de doenças, seja o que for, grande, é porque, Deus sabe, que cada um, que esteja a passar por isso, tem força suficiente, para suportar, senão, Deus não podia ser um Deus de amor, não é verdade, de infinito amor, então, esperamos que, tenham compreendido, um pouquinho, vão ao Evangelho, o Evangelho está cheio, de passagens, em que Jesus lidou, com as obsessões, com os obsessores, e com, os obsidiados, Herodes, estava obsidiado, uma obsessão, quando decretou, a matança dos inocentes, Maria Magdalena, que tinha sete amantes, é uma obsessão, o jovem lunático, que atirava, o espírito atirava, para o fogo, para a água, este que foi lido aqui, vejamos, uma legião, muitos espíritos, podem andar, à volta de uma pessoa, influenciá-la, olha, se um já, já, já dá trabalho, agora vejam muitos, coitado, por isso toda a gente, tinha medo dele, batia em tudo, levava uma vida, desagraçada, esta pessoa, era um louco, autêntico, e o problema dele, eram, influências espirituais, espíritos, que o arrastavam, para aquela vida, para aquela maneira de ser, então nunca julguemos ninguém, de forma alguma, e quando, virmos, conhecermos, estivermos na família, enfim, onde quer que seja, que lidemos com alguém, com, este tipo de comportamentos, de atitudes, pensemos duas vezes, e se pudermos ajudar, a pessoa, esclarecendo, ou falando da casa espírita, onde a pessoa pode ir, tratar-se, não tínhamos receio, é uma ajuda muito grande, que podemos estar a dar, com essa orientação, muito bem, que podemos fazer, e isto é aliviar, a dor, então, que Jesus, nos ajude a compreender, cada vez mais e melhor, também a estarmos atentos, àquilo que sentimos, a o que pensamos, não é, a o que falamos, porque debaixo, de uma obsessão, debaixo de influências espirituais, diz, as pessoas dizem, qualquer um de nós, pode dizer, seja o que for, sem se aperceber, que está a machucar, que está a ser incorreto, que está a ser inconveniente, que está a ser ridículo, essa é a grande verdade, então, é um assunto sério, que devemos tratar, com a seriedade, que merece, e que precisa, então, muita paz, para todos, e que, seja uma boa semana, não é, de estudo, e de aprendizado. e vamos, tranquilizar-nos, elevar o nosso pensamento, a Jesus, porque é o momento, de orarmos, por todos, os doentes, é importante, estarmos, com a nossa mente, elevada, serenos, Senhor Jesus, há muito sofrimento, de todas as formas, se sofre, doentes, os hospitais, estão cheios, mas não só, nos hospitais, nós encontramos, irmãos doentes, bem necessitados, de auxílio, de alívio, nas suas dores, de força, para vencerem, essas mesmas dores, a coragem, para seguir a caminhada, nós te pedimos, Senhor Jesus, que possas fazer chegar, ao maior número, de irmãos possível, o alívio, a força, o carinho, a mão amiga, o pão, para o corpo, para o espírito, o medicamento, que alivia, o médico, que compreende, o enfermeiro, que a carinha, o marido, ou a esposa, que é eterno, os filhos, que sabem cuidar, os seus pais, o amigo incondicional, que está sempre, na hora certa, abençoa, Senhor, o nosso planeta, ajuda-nos, a poder absorver, a Tua luz, principalmente, os que estão, na escuridão total, pedimos, Senhor, pelos que, não te querem conhecer, ou os que, te desconhecem, pedimos, Senhor, por aqueles, constroem o mal, e semeiam tanta dor, ajuda-nos, Senhor, a construir um mundo melhor, conhecendo-te cada vez mais, e conseguindo transmitir, e dar-te a conhecer, a todos os nossos irmãos, que a Tua paz, Senhor, a Tua luz, seja derramada, onde ela, seja mais necessária, Senhor, Te pedimos ainda, Jesus, que permitas, a fluidificação das águas, que estão neste ambiente, águas, que tratam, que levam vibrações, de amor, de paz, que a espiritualidade, possa, em cada recipiente, colocar, todo o amor, e Te agradecemos, sempre, Senhor, por esta dádiva, por todo o amor, que tens por todos nós, obrigada, hoje e sempre, continua connosco, que sim sejes, Senhor, Amém. Página 31 É tão bom estar aqui contigo É tão bom ter-te aqui, meu Jesus Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Se a inveja te invada Vigia teu coração Porque o que vês inimigo É em Jesus teu irmão É tão bom estar aqui contigo É tão bom ter-te aqui, meu Jesus Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Se é orgulho O que sentes Desconhece-te a verdade Só pode encontrar Jesus Quem cultiva a humildade É tão bom estar aqui contigo É tão bom ter-te aqui, meu Jesus Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Sentir que estás junto de nós Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Se a dor invade Tua alma E não vês razão atrás Vem ouvir falar, Jesus Procura e acharás É tão bom estar aqui contigo É tão bom ter-te aqui, meu Jesus Sentir que estás junto de nós Que vais ouvir a nossa voz Cantar-te esta nossa oração Então, chegámos ao final da nossa transmissão Despedimos-nos Até a próxima segunda-feira Muita paz para todos Tchau 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 Obrigado.